Turcos indicam português, Vitor Pereira para o Mengão. Multa recisória de Carlos Carvalhal assusta. Voivoda, técnico do Fortaleza, foi consultado. E Vitinho está recebendo propostas para sair. Essas e outras a partir de agora no seu canal, Rafa Flamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, repara, aqui embaixo tem um botão vermelho. Se você não se inscreveu, não perde tempo, dá aquela moral, repara se você está inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamelo 81, nossas redes, você segue a gente. Tem informações 24 horas do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E você já está inscrito no Flamix? Flamix é um mix de notícias. É o resumão do Mengão daquele dia. Sempre, todos os dias, tem lá um resumão. O canal Flamix escreve lá. É para você que não gosta de perder muito tempo. Nação BRB Fla, abra agora a sua conta e concorra a 5 camisas do Flamengo dia 24 de dezembro. É o pacotão de Natal que nós vamos trazer aqui para o canal. É só você abrir a sua conta, utilizar o cupom RAFLA. Pronto, já está concorrendo. Boa sorte. Antes da gente falar aqui de treinadores, vamos falar de Vitinho. Porque o atleta tem despertado interesses de alguns clubes do mundo. E segundo a informação do jornalista Júlio Miguel Neto, o Vitinho recebeu algumas propostas e sondagens de algumas equipes árabes. Porém, a princípio, nenhuma delas agradou o dirigente do Flamengo. Novas investidas poderão ocorrer a qualquer momento. Lembrando que a janela abre aí no início do ano. E o Vitinho, Flamengo, não deve dificultar aí a sua saída caso chegue uma proposta boa para o clube e também para o jogador. E você, o que acha? Libera Vitinho ou continua com ele por mais uma temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora sim a gente fala de treinador. O Voivoda, todo mundo sabe que ele renovou o seu contrato com o Fortaleza. Ele vai seguir no comando lá da equipe até 2022. A informação já foi confirmada. Isso já vazou. O Voivoda é treinador do Fortaleza por mais uma temporada. Ele renovou. Ele soma aí 51 partidas, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Ele conseguiu levar o Fortaleza a Libertadores da América. E entre os primeiros colocados, ou seja, os clubes com maiores investimentos. Lá só ficou atrás do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras. Então o Fortaleza está ali. Foi uma grande campanha feita aí pelo Voivoda. Mesmo com essa renovação, segundo o youtuber Gustavo Henrique dando choque, o Flamengo teria realizado uma consulta com o Voivoda. E aí, torcedor? Eu pergunto. Não passou de consulta. Não quer dizer que o Flamengo vai contratar, mas de repente pode acontecer. Porque quando você faz uma consulta a um profissional, é porque você tem interesse. Se você estivesse no papel do presidente, do dirigente, com o poder da caneta, para contratar, você apostaria no Voivoda? Contrataria ele para essa temporada de 2022? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante nesse canal. E durante o programa esportivo da TV Turca, essa é engraçada, gente. O assunto sobre o interesse do Flamengo pelo técnico português Vitor Pereira, que comanda o Fenerbahçe, veio à tona. E um dos comentaristas do programa disparou em tom de ironia e dando força na contratação do Flamengo. Ele disse o seguinte. A gestão e a torcida do Flamengo, o Vitor Pereira será o melhor treinador do futuro. Os torcedores do Fenerbahçe devem estar chateados. Nós estamos prontos para enviar Vitor Pereira ao Flamengo, disse o apresentador Henry Ball. Bom, o português Vitor Pereira, técnico do Fenerbahçe, tem 53 anos. É uma opção mais complicada para a diretoria, já que ele tem contrato até 2023 com o Clube Turco. Eu acompanho alguns comentários de torcedores aqui nos nossos vídeos, dizendo que o Vitor Pereira seria uma boa opção dos treinadores portugueses, que o Flamengo está colocando aí no radar. Ele é bom. Bom, eu, sinceramente, falando aqui a verdade, não acompanho muito o trabalho dos treinadores portugueses. Nem do Vitor Pereira, nem do Carvalhal, nem do Vilas Boas, nem do Jorge Jesus. Enfim, é aí uma opção, mas muito complicada, porque tem contrato até 2023 com o Fenerbahçe. Mas a torcida lá, a torcida turca, está colocando ele, paga até o transporte para ele ir para o aeroporto. Realmente, é uma notícia inusitada e engraçada. Bom, o Flamengo precisa dar o primeiro passo para 2022, que é contratar logo um novo técnico. O Clube Carioca busca um treinador estrangeiro. Isso aí já é martelo batido, a gente já trouxe aqui para o torcedor. O Flamengo não quer treinador brasileiro. E aí, o Carvalhal do Braga é uma das opções, sempre que a gente fala de treinadores. Entretanto, a multa rescisora do Carvalhal assustou os dirigentes do Flamengo. 10 milhões de euros, 63,1 milhões. Ou seja, 63 milhões e 100 mil reais, segundo o jornal A Bola, lá de Portugal. O Carvalhal tem contrato até junho, o mesmo contrato que o Mister tem também com o Benfica, até junho. E ele já colocou o destino nas mãos do presidente do Braga, o Antônio Salvador. Disse que é conversar com o presidente, do que o presidente resolver, ele está liberado. O Jornal Português acrescenta ainda que o dirigente só liberaria o técnico mediante uma compensação financeira. E aí, torcedor, acha que é uma boa o Carvalhal do Braga? Seria a sua primeira opção ou não? Deixa aqui nos comentários, mas não deixa de ser uma novidade essa questão aí da multa rescisória. Enquanto isso, o Flamengo luta contra o tempo para fechar 2021 e começar 2022 já com um treinador. A gente se despede, prometendo voltar a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para os nossos vídeos e também para o nosso canal. Amanhã eu vou trazer um vídeo aqui muito especial, início de semana, dos jogadores que estão retornando para o Flamengo. E tem destaque do Campeonato Brasileiro que está voltando. Jogadores que estavam emprestados para diversas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Encerraram o contrato de empréstimo com as equipes e estão retornando para o Flamengo. E nesse meio tempo aí, alguns jogadores também devem sair. É a famosa Barca, o Bruno Viana já foi. Foi o primeiro jogador a deixar o clube. Contrato encerrando agora dia 31 de dezembro. Outros jogadores, obviamente, vão deixar o clube na sequência. E outros, se chegar para a proposta, também devem sair. São os casos aí de Pires da Mota, Rodinei, Vitor Gabriel, entre outros aí. Só para a gente citar três aqui. E você, torcedor, já pensou qual o reforço ideal para o Flamengo para a próxima temporada em termos de jogador? Deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito de interagir com vocês. Gosto de responder cada um na medida do possível. Deixar coraçãozinho. Grande abraço. Saudações. Não se esqueça de se inscrever no canal Flamix. É muito importante. Um mix de resumo das notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo?